Pra que tu foge de mim? Pra que tu tenta esquecer? Se vai ser sempre assim Bebida, balada, eu sofri com você Tu brota aqui toda sagaz Toda fogosa e a gente faz Te dou um love que tu é fã É gostosinho, safadinho, a gente vai até de manhã Tu pedindo, bota e eu bota, não vai até de manhã Um love gostosinho, safadinho, vai até de manhã Tu pedindo, bota e eu bota, não vai até de manhã Tu vai, mas sempre volta Meu quarto é o fim da rota Chega jogando sutiã Tira a calcinha, safadinho, a gente vai até de manhã Pra que tu foge de mim? Pra que tu tenta esquecer? Se vai ser sempre assim Bebida, balada, eu sofri com você Tu brota aqui toda sagaz Toda fogosa e a gente faz Te dou um love que tu é fã É gostosinho, safadinho, vai até de manhã Um love gostosinho, safadinho, vai até de manhã Um love gostosinho, safadinho, vai até de manhã Um love gostosinho, safadinho, vai até de manhã Tu pedindo, bota e eu bota, não vai até de manhã E pras solteirinhas, pras gostosinhas Se alguém te tiver não É o Natanzinho E é o Natanzinho Falando de amor Vou tocar seu coração Eu queria ser um anjo E não penso apenas do que sou Te daria um par de estrelas E o que eu tenho é o meu amor Eu só sei sonhar com o que Aceitando o meu regresso Tenho medo de perdê-la Te amo, confesso Aonde estão seus olhos Quando não estão em mim Aonde estão seus passos Se não chegarmos Se não chegarmos ao fim Eu voltaria Aonde te deixei Eu queria que chorasse Chorei Queria que me perdoasse É o Natanzinho É o Natanzinho E o que eu tenho E o que eu tenho é o meu amor Eu só sei sonhar com o que Eu só sei sonhar com o que Só sei sonhar com o que Eu vou Aceitando o meu regresso Eu tenho medo de perdê-la Te amo, confesso Te amo, confesso Aonde estão seus olhos Quando não estão em mim Aonde estão seus passos Se não chegarmos ao fim Eu voltaria Aonde te deixei Eu queria que chorasse Chorei Chorei E a quem me perdoasse Não perdoe É o Natanzinho Alô, Dedé Passa do Boné É o Natanzinho É o Natanzinho E para Pensa Antes de fazer E não Não vai Pode dar merda Pra você Esse orgulho Ainda te mata De saudade Ah Bebê Se tu ver outra gata Na minha nave No peito Vai doer demais Tu vai querer Beijar minha boca Mas a minha boca Ela não vai querer Vai querer Deitar na minha cama Mas a minha cama Não vai ter você Ou vai ter outro alguém Que foi gay Ou você não quis ser E vai ter outro alguém Que fez bem Diferente de você É o Natanzinho E o Pogozinho A lua é de Natan Sucesso Eu disse para Ou pensa Antes de fazer Ou não Não vá Pode dar merda Pra você Esse orgulho Ainda te mata De saudade Ah 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 O bebê Se tu ver outra gata Na minha nave No peito Vai doer demais Tu vai querer Vai beijar minha boca Mas a minha boca Ela não vai Não vai querer Vai querer Deitar na minha cama Mas a minha cama Não vai ter você Ou vai ter outro alguém Que foi gay Você não quis ser Ou vai ter outro alguém Que fez bem Bem diferente de você É o Natanzinho Falou assim É o Natanzinho Sem ver Olha a pegada Com o radeiro Do internet É o Natanzinho Alô, Natanzinho Casa do Fone Natanzinho Não vai demorar Senta aqui E olha no meu olho Se eu chora É que eu já bebi Todos dias seis no rosto Esperava tudo Qualquer coisa nesse mundo Fechou e lembro Dentro do carro eu vendo Apaixonado rindo Do que ele falava Você me traiu Eu ouvi falar Na cara que Eu posso dizer Que eu fui macho Que eu fui boda Dei amor Dei sim Pega seus ex E tem um dentro do outro E não vai dar Metade do Natanzinho É o Natanzinho O Guilherme Que canção é essa Cacau 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 Eu ouvi Seus ex E tem um dentro do outro E não vai dar E não vai dar Cacau 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 E não vai A bolinha A bolinha A ruiva Hoje não tô Que eu escolho Elas que tão escolhendo Pela cara da minha reza De preta ela tá batendo Com saudade E eu tava Da minha vida Outra pipa de cachorra Na da vida de putaria Na da branzinha Na da branzinha Na da branzinha Embaixador Na da branzinha Sente essa vibe Olha só joias Perfeitosa E olha quem chegou Gata com alguém Ontem Terminou Chorou Falou Que não tava bem Sei Sua intenção É me fazer sofrer Pisar no negro Botado na presa E um pra fuder Mas deixa eu te falar amor Deixa eu te falar, viu Senhor Saudade Que eu tava Da minha vida Da vida Da vida de cachorra Da vida de putaria Saudade Que eu tava Da minha vida Da vida de cachorra Da vida de putaria Puta lá e putaria Tô aqui fazendo uma Na minha mesa tem a loira A maneira A ruida Hoje não sou bem Escolho Hoje não sou bem Escolho elas que tão escolhendo Pela cara da minha Deixa eu ter preta ela tá Ô saudade Que eu tava Da minha vida Da vida de cachorra Da vida de cachorra Da trans e na putaria Tá porra vai Ei Pixpat Alô Valeu Ziano Júnior Meu filho Pixpat Seu sangue de apostas esportiva Da vida de cachorra Da vida de putaria Ei meu patrão Essa música aqui é a cara que você pega aquelas mesas de ferro e de bar Bota a cachorra em cima Tom me lembra dela Essa música eu queria oferecer pro maior raparigueiro do Brasil Eu mesmo Levonês Fernandes meu filho Ela não tá matando nem roubando Só tá garantindo pão E não pediu só opinião Olha de cama em cama espalhando carinho Tirando a carência de quem tá sozinho É investimento com retorno garantido Ela não é rapariga Ok É vendedora de amor E quem tá falando mal É porque nunca provou Ela não é rapariga Fala assim a bichinha não É vendedora de prazer Parte de uma hora de serviço E você vai me entender Que ela não é rapariga Falou pelo peitoça meu filho As bichinhas faz bem a gente Dá pra ser apaixonado Falhar de cama em cama espalhando carinho Tirando a carência de quem tá sozinho É investimento com retorno garantido Ela não é rapariga Ela não é rapariga Fala É vendedora de amor Basta uma hora de serviço Basta uma hora de serviço E você vai entender Que a bichinha não é rapariga Fala assim não Não falha assim nos meus amores Ela não é rapariga Ai, que saudade, tchum Saudade do caralho, do romance Que pena que acabou, foi um instante Eu dei uma cara, fui um vagabundo Mas só você, Chuka, completa o meu mundo Você não vai, vai, senta gostosa de novo pro seu vagabundo Ai, que camafada de novo pro seu vagabundo Eu teima gostosa de novo pro seu vagabundo Pá, é bola gostosa de novo pro seu vagabundo Joga o rabitão no meu paredão Bota no macio que vai fazer na posição Tá ligado aqui o bozinho, só tô na vontade, na vontade Só botada é violenta, compreensão Joga o rabitão, não repare não Bota no macio que vai fazer na posição Tá ligado aqui o bozinho, só tô na vontade, na vontade Só botada é violenta, compreensão Joga, 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 joga Joga o rabitão, vai Se joga, vai, joga Vai, joga o rabitão, vai Se joga, vai, joga Joga o rabitão, vai Se joga, vai, joga Joga o rabitão, vai É o Natanzinho, Natanzinho, Natanzinho Joga aí, minha filha Vai, Alisson Jones Big Spat Big Spat Vai, Saladinho, do garalho, do romance A pequena que acabou, foi um instante Eu teima, cara, eu fui um vagabundo Mas só vou sentir o fraco, pega o meu Doce, tá senta, 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 senta É gostosa de novo pro seu vagabundo Oh, yeah, yeah É gostosa de novo pro seu vagabundo Queca, queca É gostosa de novo pro seu vagabundo É bola, agora vai É bola, gostosa de novo pro seu vagabundo Joga o rabitão, no meu paredão Bota no macio, vai fazer na posição Tá ligado aqui o bozinho, só botar na vontade Na maldade, só botada, violenta, compreensão Joga o paredão, no meu rabitão Bota no macio, vai fazer na posição Bota no macio, tá botar na vontade Na maldade, só botada, violenta, compreensão Vai, 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 joga, 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 joga Se joga, vai, joga, joga Joga o rabitão, vai Se joga, 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 joga o rabitão, vai Se joga, 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 joga Alô, Dete, casa do mulher Ah, tá o velho Pelo maravim, pelo maravim Se joga, 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 joga Ainda tem grana pra fazer por aí Ela não vai te ligar, nem chamar pra sair Cai na noite, vai, deixa o baile seguir Mas que falta de sorte Cato, coração, quebrando, formando da forte Pare ajuda no lugar, mas nada que me importe Só de olhar no fundo, do olho dela Eu já sei que nenhuma faz como tu faz Te apresento essa nenê com cara de malva Sendo do beco as cunhada Fumo beco e com gosto de hoje a mãe arrasar Aproveita e me leva pra tua casa Promete prazer, preciso de amor, não Já me conforme que não vou segurar sua mão Mas tudo bem, tudo, tudo bem, tranquilão Se ela me magoar, ligo pra outra Que ela tem um mó bundão Essa pista desconsiderando o negócio A nega é coração de gelo Essa beca cara fora, ela me deu um nó Ela não quer mais a moça, quer o isqueiro Essa pista desconsiderando o negócio A nega é coração de gelo Essa beca cara fora, ela me deu um nó Ela não quer mais a moça, quer o isqueiro Deixa eu quebrar o gelo do seu coração Já muda prazer Que alegria assim como era A minha é a raiz, meu amor A minha é a raiz, meu amor A minha é a raiz, meu amor A minha é a raiz, minha é a raiz Mas me faltar em sorte Outra do coração quebra no fuma do nada Ou várias bundas no lugar Mas nada que me importe Só de olhar no fundo do olho dela Eu já sei que nem uma paz como tu faz Te apresenta essa nenê com cara de malva Descendo do beco as cunhada Fuma um bebê com gosto de hoje Amanhã arrasa Aproveita e me leva pra tua casa Essa pista desconsiderando o negócio A nega é coração de gelo Essa bebê cara fora, ela me deu um nó Ela não quer mais a moça, quer o isqueiro Essa pista desconsiderando o negócio Detentei na nega Olha lá que coração de gelo Essa bebê cara fora, ela me deu um nó Não quer mais o Netazinho, só quer o isqueiro Deixa eu quebrar o gelo do seu coração Pra cá veículos Perfeitosa, meu filho É o Netazinho, é o Netazinho Tiri, tiri, tchau É o Netazinho, é o Netazinho Totalizou, meu amor Seu rico de velhão com o Netazinho É o Netazinho, é o Netazinho Vai rebolando gostosinho pra mim Eu tô chapada, já rolei o fim No espelhado você tá gostosinho Cê tá com força, cê tá pro Netazinho Quero ver lançar pra ela essa treva que é Vai, vai, vai Se a bebê está de tanto raio que brotou Se a bebê está de tanto raio que brotou Se soca com carinho, soca com amor 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 Se a suinha é diferente, meu filho Seu kit liberal Vai, vai, vai Ela fez 11 de pitinho, olha que fila pra safado Ela fez 11 de pitinho, olha que fila pra safado Se a bebê está com a vara Se a bebê está na vara E se quer se a bebê está de tanto raio que brotou Soca com carinho, soca com amor Vem no mar, vem no mar, ouvindo Para, eu não vou maracujar Banhazinho Pesete seu site de apostas esportivas Olha aqui, vai, é balando gostosinho pra mim Já tô chapado já vou ler o BAB Ô da batera, tá tocando o brunho Senta com força, senta pro Natanzinho Eu quero vir lançar pra ele, senta, senta, vai Quarente a tempestade, tanto o raio que brotou Quarente a tempestade, tanto o raio que brotou Soca com o carinho, soca com o amor Mexeu as pernas, carreirinha Tem mais, soca, soca, soca com o carinho Soca com o amor, soca com o carinho Soca com o amor, soca com o carinho Ela se brunzou todo dia pro Natanzinho, viu? Ela fez onze de fiti, olha que fila traçapada Chamou Alisson Joias, vai, vai Alisson Joias Ela tá querendo ela Soca, 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 soca com o amor Natanzinho, vindo feitosa Vai devagarinho que o Natanzinho tá aí, atualizou meu filho Natanzinho, Natanzinho, swing não Só Natanzinho, empurra daí, que eu empurro daqui, meu amor Olha, mas tem que respeitar que ela tá dando aula Tomando cachaça como quem bebe água Tá sem limite e a meta é ficar beba Tá de quatro na mão da cena em cima Tá de quatro na mão da cena em cima da mesa Hoje ela quer ficar louca, quer ficar maluca E eu mexendo o copo dela e ela grita, vai, vai Empurra, 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 empurra Empurra, 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 empurra O Natanzinho, 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 Natanzinho Natanzinho, Natanzinho, Natanzinho Olha, mas tem que respeitar que ela tá dando aula Tomando cachaça como quem bebe água Tá sem limite e a meta é ficar beba Tá de quatro na mão da cena em cima Olha, mas tem que respeitar que ela tá dando aula Tomando cachaça como quem bebe água Tá sem limite e a meta é ficar beba Tá de quatro na mão da cena em cima da mesa Hoje ela quer ficar louca, ela quer ficar maluca Enche o copo dela que ela vai dar trabalho, meu amor Empurra, 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 empurra Sei que a minha cachaceira que sobe em cima da mesa é essa dela Empurra, 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 empurra O Natanzinho vai botando e ela grita, vai, vai Empurra, 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 empurra Empurra, 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 empurra Empurra, 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 empurra O Carreirinha vai botando e ela gritando, empurra Empurra, Carreirinha Tá gravado, viu, meu filho? Para a paz do Carreirinha, não, pelo amor de Deus É o Natanzinho, é o Natanzinho É o Natanzinho É o Natanzinho, seu Léozinho Que o sol da manhã te dissolva Seu vampiro de filme pastelão Mas quem vai nos julgar? Sou seu desventeado leão Sei que cê me entende bem Cê pode quando namora Se você não ama ninguém Por que tá me escutando agora? Sua linda tão louca minha Quando a Lisa tira minha roupa Me fascina, me assacina, me beija na boca Minha mulher menina Me ensina a ser vida louca Teu olho é a piscina Me afoga, faz boca a boca Renova minha rima Vem de cá porque hoje é só pra menina Mas quem vai nos julgar? Eu quero jogar algo Vilão particular Se eu subo nesse palco aqui Foi Deus que me criou assim E os alofotes vêm ao meu encontro É que eu te amo e venho de encontro Não, não posso ser seu santo Sou um fato ou hipótese Sou quem se calou na luz Desculpa esse meu jeito soberano Mas hoje é por você que eu canto É por você que eu canto Eu sei que você me quer também Na prazer me é algo gostoso Posso te ligar, meu bem O que você tá fazendo agora? Tão lindo, tão louco Meu grande amigo Depois de você Os outros são outros Você tá doido Vamos fazer a boca Tá certamente Ativo e beijar na boca, amor Pode ser até que você não me dê moral Até me ver no espaço Pela banca de jornal Não, nadazinho Ali são joias Pixpat Gagagás, meu amor Cadê o Pedro Feitosa, hein? Eu amanheci sozinho Da cama um vazio Meu coração que se foi Sem dizer se voltava depois Sofrimento meu Não vou aguentar Se a mulher que eu nasci pra viver Não me quer mais Vai lá que sempre depois das linhas Nós nos amamos muito Dia e noite e a sós O universo era pouco pra nós O que aconteceu Pra você partir assim Se eu te fiz de algo errado Perdão, volta pra mim Essa paixão é meu mundo Um sentimento profundo Só em acordar no segundo Que você vai ligar O telefone que toca Eu diga a luz Sem respostas Mas não desliga Escuta o que eu vou te falar Eu te amo e vou gritar Pra todo mundo ouvir Ter você é meu desejo De viver Sou um menino e teu amor É o que me faz crescer Eu me trego o corpo e a alma Pra você Quando não tinha nada Eu quis Quando tudo era ausência Espelei Quando tive frio Treme Quando tive coragem Liguei Quando chegou Carta Abre Quando ouvi Prince Dancei Quando olho brilhou Entendi Quando criei A asa Zuei Quando me chamou Eu vim Quando o tempo Me tava aqui Quando me achei Me perdi Quando vi Você Me apaixonei Natanzinho Natan Natan Natanzinho Quando não tinha nada Eu quis Quando tudo era ausência Esperei Quando tive frio Tremi Quando tive coragem Liguei Quando chegou Carta Abre Quando vi Natanzinho Liguei Quando olho brilhou Entendi Quando criei A asa Zuei Quando me chamou Eu vim Quando o tempo Me tava aqui Quando lhe chamei Me perdi Quando vi Você Me apaixonei Natanzinho Natanzinho Em meu coração Bati ligeiramente apertado Ligeiramente machucado Caiu tão fundo nessa emoção E primeira vez Um amor bateu de frente comigo Antes era só um amigo Agora mudou tudo de vez Será que você sente Tudo que eu sinto por você Será que é amor Tá tão difícil Tá tão difícil de esconder Olha o que amor te faz Te deixa sem saber como agir Quando ele te pega Não tem pra onde você fugir Olha o que amor te faz Fiquei tão bobo Fiquei assim Oh Nada será capaz De apagar Esse amor em mim A noite cai E o fio desce Mas só que dentro Predomina esse amor Que me aquece Protegi da solidão A noite cai A chuva atrás O medo e a tensão Mas é o amor Que está aqui dentro Que acalma meu coração Passa o inverno Chega o verão O calor aquece Minha emoção Não pelo clima Dessa estação Mas pelo fogo Dessa paixão Primavera acalmaria Tranquilidade Uma quimera Queria sempre essa alegria Viver sonhando Quem me dera O fono é sempre igual As olhas caem no quintal Só não cai o meu amor Pois não tem jeito É imortal O fono é sempre igual As olhas caem no quintal Só não cai o meu amor Pois não tem jeito Não é imortal É imortal Ah, notas de mim É imortal Prêmio Céu César Experte Eu amei, nem sempre se calculou risco, mesmo assim Eu amei, desperdicei tantos sorrisos, mesmo assim Eu chorei, mas deixa eu chorar Eu posso me virar sozinho, eu sobrevivo sem carinho Pra ninguém me machucar Eu ando desacreditado, o afô passou e fez estrago E é melhor eu me fechar Me fechar E aí você vem e me deu proteção Passou minha guarda, mexeu com emoção Tira o fulminante no meu coração Já era, já era O amor quando chega não dá pra correr Vou te até ferir, mas eu quero viver Eu corro esse risco se for com você Já era, já era O amor Eu amei Como eu pude um dia me apaixonar por você E como eu pude um dia me envolver com alguém assim Tão diferente de mim Tão diferente de mim Tão bem aí pra sonhar Vou ter que ser assim Nem que podia mudar Você errando o que se aprende Eu aprendi com você Só se sabe o que é Fiquei na pior Eu fiquei na pior Eu vim me procurar desilude Você me entristeceu sem saber Eu tive que mudar Foi preciso O meu segredo O meu sorriso Tô ensaiando a forma de falar pra você De um jeito que não vai te magoar Percebo que eu não te amo Como você me ama Me falta até desejo Na hora de ir pra cama Seguro o choro que eu não mereço O seu coração Seu maior defeito É não ter defeito não É que o meu coração só gosta de decepção Desculpa, mas não vou ficar te enganando Você não merece ser o meu último plano Por isso que eu tô te liberando Tentando o caramba sair te procurando Segue em frente e vai ser feliz Que eu tô te acompanhando Segue em frente e vai ser feliz Chara, vem, vai, 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 vai É um danzinho Percebo que eu não te amo Como você me ama Me falta até desejo Na hora de ir pra cama Seguro o choro que eu não mereço O seu coração Seu maior defeito É não ter defeito não É que o meu coração só gosta de decepção Desculpa, mas não vou ficar te enganando Você não merece ser o meu último plano Por isso que eu tô te liberando Tentando o caramba sair te procurando Segue em frente e vai ser feliz Que eu tô te acompanhando Segue em frente e vai ser feliz Segue em frente e vai ser feliz Que eu tô te acompanhando Segue em frente e vai ser feliz E o meu tempo de se apaixonar Eu tava de boa sem ninguém Aí tu vem E o vagabundo daqui Virou um neném Dizendo assim Diria eu que tu fosse Essas meninas de hoje E faz a mão a noite e depois passa Diria eu que você Fosse só mais um rolê Mas tô amando você Mulher da porra Diria eu que tu fosse Essas meninas de hoje E faz a mão a noite e depois passa Diria eu que você Fosse só mais um rolê Mas tô amando você, meu amor Oh, mulher da porra É o Natanzinho Meu coração é vida louca Ele só quer saber me revelar Não para que tem boa boca Pra não dar tempo de se apaixonar Eu tava de boa sem ninguém Aí tu vem E o vagabundo daqui Virou um neném Dizendo assim Diria eu que tu fosse Que faz a mão a noite e depois passa Diria eu que você Fosse só mais um rolê Mas tô amando você Tua mais amor Diria eu que tu fosse Essas meninas de hoje Que faz a mão a noite e depois passa Diria eu que você Fosse só mais um rolê Mas tô amando você Oh, mulher da porra É o Natanzinho É o Natanzinho É o Natanzinho Vá de amor Me desculpa, amor Volta pra mim Eu pergunto É o Natanzinho Volta ou não Beijo ou não Tira a mão Não é não Hoje não tem eu te amo No mundo que faz ser tão forte Hoje a sua sorte Tá sem sorte Hoje até meu ponto Fraco tá forte Eu vacilei na conduta Eu fui um filho da puta Tava com o pé na sua vida E outro na rua Primeiro esquece de mim Segundo aprende a perder Terceiro vaza daqui Não sou mais sua bebê Oh, Mari não faz assim Eu não quero te perder Quem mais me arrepende Perdoa o seu bebê Primeiro esquece de mim Segundo aprende a perder Terceiro vaza daqui Não sou mais sua bebê Não sou mais sua bebê Oh, Mari não faz assim Eu não quero te perder Quem mais me arrepende Perdoa, Mari, perdoa Você não vai mudar Para de mentir Você não vai saber Você não vai saber Se não voltar Pra mim Você não vai mudar Para de mentir Você não vai saber Se não voltar Pro Natanzinho Mari Fernandes Natanzinho Fala no dia Eu vacilei na conduta Eu fui um filho da puta Tava com o pé na sua vida Outro mundo Primeiro esquece de mim Segundo aprende a perder Terceiro vaza daqui Não sou mais sua bebê Oh, Mari não faz assim Não adianta Eu não quero te perder Quem mais me arrepende Perdoa só nessa vez Primeiro esquece de mim Segundo aprende a perder Terceiro vaza daqui Não sou mais sua bebê Oh, Mari não faz assim Eu não quero te perder Tem quem mais me arrepende Será? Perdoa o seu bebê Você não vai mudar Para de mentir Não vou numa vida Pra vida Você não vai saber Se não voltar Pra mim Você não vai mudar Para de mentir Você não vai saber Se não voltar Pro Natanzinho Depois de os dedos na cara Depois que a voz altirou Uma boca fala Fica E a outra responde Eu vou Um tenta ir embora E outro Com medo Se joga no meio Um grita Me esquece E outro Sussona Pensa direito E sabe o que eu falei Pra não perder Ela Cuidado pra não tá fazendo A troca errada Pra calma Amor da vida Pela revoada Cuidado Cuidado pra não ir pra balada E voltar Na balada Cuidado pra não querer tudo Abraçar o mundo E ficar sem nada Cuidado pra não me perder Mas que você não me acha Cuidado pra não tá fazendo A troca errada Tocar o amor da vida Pela revoada Cuidado pra não ir pra balada E voltar a balada Cuidado pra não querer tudo Abraçar o mundo E ficar sem nada Cuidado pra não me perder Mas que você não me acha Uh Uh Se é o Natanzinho Tocando o seu coração É o Natanzinho É o Natanzinho É o Natanzinho Mandei tô com saudade Já me arrependi Eu tentei apagar E apaguei só pra mim Tava no grau E até sarei na hora E ela tá gravando E desgravando Já faz tempo Chegou Chegou O Natanzinho E até quando andei De avião pela primeira vez Em mim Assim Meu Deus do céu Meu Deus do céu Que sensação ruim Nem quando ouvi O perdeu E o ladrão Levou o que era meu E que tão triste assim Por um lado Que dizia Então volta É o Natanzinho É o Natanzinho Teuzinho na guitarra Vai tocando E ela tá gravando E desgravando E já faz tempo Chegou Um áudio E nem quando andei De avião pela primeira vez Nem em mim Assim Meu Deus do céu Que sensação ruim Nem quando ouvi O perdeu E o ladrão Levou o que era meu E que tão triste assim Por um lado Que dizia Então volta E nem quando andei De avião Pela primeira vez Nem em mim Assim Meu Deus do céu Que sensação ruim Nem quando ouvi O perdeu E o ladrão Levou o que era meu E que nem vos assim Por um lado Que dizia Volta pro Natanzinho É o Natanzinho É o Natanzinho É o Natanzinho O placode pro Natanzinho Opa Seja O Nampe O squid